Música 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 O que é isso? E aí, parece que está, parece que tem uma determinada força que me impressiona. Ele lhe ressemble, que há uma força que lhe impressiona. Assim, coisa ancestral. As coisas dos antigos. Vou falar como pessoa, como mulher, como negra. Eu falo em torno que noire, como mulher. Eu sou de origem bantu. Estudei kikongo e kibundu. Ela estudou kikongo e kibundu. São línguas bantu. Eu estou emocionada. Ela é ravida, é ravida. Quando eu vi tudo isso aqui, eu tive a impressão que eu já vi isso antes. Ela lhe impressiona que ela já viu, ela, a exposição. Eu tive vontade de chorar. Ela tem vontade de pleurar. Eu senti saudade que eu não sei do que. Ela manquou de algo que ela não sabe. Fiquei tonta. A cabeça rodou. Ela não sabe por que. Eu acho que é o maior presente. Isso foi um grande cadeau. E nós tivemos a oportunidade de ter. Nós tivemos a oportunidade. Eu tenho certeza que isso é minha ancestralidade. Ela é certeza que o Quebequeiro representa essas racinas. Então, nós tivemos a oportunidade. Se apurar, já não sabe por que. E mas, nós tivemos a oportunidade. Ele é a oportunidade de ter. Obrigado.